Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Escritório Nacional. Para nós é um prazer recebê-los aqui. A casa está sempre à disposição, do Cresce, precisando, estamos sempre à disposição. O tema sugerido, quando o Isaías solicitou que preparássemos um trabalho em relação a uma palestra para as imobiliárias, é um tema que está muito próximo dos contadores, dos contabilistas, dos escritórios de contabilidade, e que sempre vem à tona na época da DIRF, na época da DIMOB. A gente passa o ano inteiro conversando com os nossos clientes, nós, contabilistas, vocês, empresários do ramo da corretagem de imóveis, da administração de imóveis, e quando chega na época de fechar a DIMOB, de fechar o imposto de renda, nós sempre temos surpresa. Isso foi tema também de uma palestra aqui no escritório, com os nossos colaboradores, para que a gente faça um trabalho preventivo em relação a isso aos nossos clientes. Então, é bem objetivo mesmo, e está aberto a perguntas. Como isso deriva para imposto de renda, pode derivar para a empresa também, nós estamos à disposição para as perguntas. Bom, o Escritório Nacional é uma empresa parceira do Rotary Internacional, no projeto Empresa Cidadã. Eu sou rotariano, como acredito que alguns aqui, nós contribuímos com mil dólares anuais nos projetos de Rotary, projetos humanitários. Bom, o nosso tema é imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aluguéis. Quando nós falamos em imposto de renda retido na fonte, nós temos na gama dos rendimentos, não só o rendimento de aluguel, de royalty, mas o aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso ou passagem de terreno, de aproveitamento de águas, exploração de películas cinematográficas, de outros bens móveis, de conjuntos industriais, invenções, direitos autorais, enfim, toda essa gama de receita, toda essa gama de rendimento sobre o capital, ele é tributado sobre a forma de rendimento de capital. Esse aqui é um dado técnico, é o código 3208, é o código que as empresas que pagam aluguéis para pessoa física se utilizam para recolhimento dos tributos. No caso de aluguéis de imóveis, poderão ser deduzidos os seguintes encargos isso tratando da retenção do imposto sobre o rendimento, desde que o ônus tenha sido exclusivamente do locador. As imobiliárias, elas atendem exclusivamente o proprietário do imóvel, na administração da sua carteira. E aí fica aquela dúvida, pô, de quem que é a responsabilidade de cuidar da parte da retenção, orientar o cliente, se tem que recolher carneleão, se a retenção vai ser feita sobre o aluguel, nós vamos ou não colocar no boleto o rendimento, menos a nossa taxa de administração, para chegar no valor do imposto retido. O que nós, da contabilidade, que somos a outra ponta, sentimos? Nós sentimos que muitas vezes o proprietário, que não conversa conosco, e às vezes também não com a imobiliária, vai lá fazer um pagamento e paga o valor bruto do aluguel. Então nós temos aqui a condição de, quando nós vamos fazer um cálculo, ou uma empresa vai fazer um cálculo sobre a retenção do aluguel, ela pode deduzir. Então, quando nós trabalhamos com a parte da retenção, principalmente quando a pessoa jurídica paga, ou seja, nós temos um cliente que tem um imóvel, ele locou para uma empresa, essa empresa vai pagar o aluguel. A obrigação da retenção, eu entendo, e está na lei, que é da fonte pagadora. Porém, via de regra, o que nós vemos é o cliente pagando o boleto que a imobiliária manda. Então, se a imobiliária mandar pelo valor bruto, ele vai pagar o bruto. Não tenha dúvida. Aquilo só vai chegar na mão do contador um, dois meses depois, que o contador vai averiguar, mas esse valor está sujeito à retenção. Então, quando nós sugerimos o tema para o Isaías, foi justamente pensando nisso. Quando nós vamos fazer a DIRF no escritório, quando nós acompanhamos a contabilidade, nós nos deparamos com isso. Isso também é comum nas consultas que nós fazemos, quando nós atendemos o cliente, que ele é proprietário de imóveis. Ou seja, do aluguel, ele pode deduzir o valor do IPTU, desde que ele pague o IPTU, que ele não seja reembolsado pelo locatário. Pode, se a pessoa, esse aqui é um caso não tão comum, se eu bloco esse imóvel do escritório nacional para sublocar, a sublocação é tributada. E eu posso deduzir da minha receita de sublocação o que eu pago de locação. Não é muito comum. As despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento. Aqui entra a taxa de administração das imobiliárias. E as despesas de condomínio. Claro, sempre lembrando que isso só é dedutível da base de cálculo, só podemos excluir esse valor da base de cálculo se este valor for suportado pelo locador, pelo proprietário do imóvel. Se houver ressarcimento por parte do locatário, isso não é dedutível. Qual o regime de tributação? Aqui nós estamos falando do nosso cliente comum, do proprietário do imóvel. O imposto retido será considerado redução do devido na declaração de rendimento pessoa física. É muito comum nós falarmos assim, nós vamos fazer a nossa declaração de imposto de renda pessoa física. Não, não é isso. É a declaração de ajuste de imposto de renda pessoa física. Porque durante o ano, nós, proprietários de imóveis ou assalariados, nós temos as retenções. Podemos ter mais de uma fonte pagadora, então nós temos as retenções. No final do ano, em abril, nós fazemos a declaração de ajuste de imposto de renda pessoa física. Aí sim, nós vamos saber se nós vamos pagar mais ou se nós vamos restituir, porque pagamos já. A responsabilidade do recolhimento compete à fonte pagadora, ou seja, o locatário, se pessoa jurídica. E o prazo de recolhimento, quando o locatário retém o imposto, é o último dia útil do segundo descende do mês subsequente. Ou seja, dia 20. Se dia 20 cai domingo ou feriado, antecipa. O detalhe aqui é que, aqui é o que chama atenção para esse nosso bate-papo. É muito comum a empresa pagar o valor cheio do aluguel. É muito comum. Então isso é uma coisa que a gente tenta conversar com as imobiliárias que são parceiras, que administram imóveis de cliente nosso, para que já ajuste esse valor. E é muito comum também, quando a gente começa a tratar, quando nós temos, por exemplo, um cliente, eu posso fazer declaração minha e da minha esposa, nós temos um imóvel, eu posso pegar e partilhar essa renda. Esse imóvel, vamos imaginar que eu tenho um aluguel de 5 mil reais, eu posso jogar 2.500 reais para mim e 2.500 para ela. A imobiliária deveria, assim que comunicada pelo locador, emitir dois boletos. De 2.500, não. Se for alugado por pessoa jurídica, de 2.500, menos o percentual da administração, menos as taxas, se for suportadas pelo locatário, pelo locador, aí sim jogar o líquido. Mas de preferência que se demonstre isso no boleto. Porque o que nós já pegamos aqui em contabilidade? Às vezes a imobiliária manda o boleto líquido. O aluguel é 5 mil com a retenção, dá lá, vamos imaginar, 4.750. A informação chega para o contador, o que o contador faz? Joga a retenção em cima dos 4.750. Errado. Porque a informação não está no boleto. E ele também não foi olhar o contrato de locação, deveria olhar o contrato de locação. Então, na verdade, embora um tema simples, uma forma simples de calcular, ele tem esses detalhes que vão desovar onde? Na DIRF, na DIMOB e na declaração de impugina da pessoa. Provavelmente vocês vão informar a DIMOB de forma correta. Porque na DIMOB não entra o imposto de renda. Nós vamos informar a DIRF com a informação que nós temos. E o cliente, a DIRF vai ser informada pela pessoa jurídica, pelo locatário, da forma que ele entende que foi. E o cliente vai declarar o contribuinte de uma outra forma. Cruzou, cai na malha fina. Momento da incidência. Isso aqui é uma outra situação também que é comum, às vezes, a gente pegar. O imposto incidente sobre os rendimentos que tratam os artigos tal, que são delegados, será retido por ocasião de cada pagamento no mês. Nós temos que pensar uma pessoa jurídica, uma fonte pagadora, uma empresa, pagando para uma pessoa física. Então, será retido por ocasião de cada pagamento no mês. No caso de mais de um pagamento no mês, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos a qualquer título, compensando o imposto retido anteriormente. Quando houver mais de um pagamento no mês, a títulos diferentes. Bom, o que significa isso? É comum, às vezes, principalmente agora, nessa época de crise, você administra um imóvel e o locatário atrasa os aluguéis. Atrasou dois, três meses de aluguel e foi lá para fazer um acordo. Olha, eu queria pegar esses três meses de aluguel, de R$ 2.000, dá R$ 6.000, eu quero pagar em duas vezes. Ou em três vezes. Ótimo, vai pagar três parcelas de R$ 2.000, se não houver correção, se não houver juros, certo? Mas o aluguel do mês começou a complicar. Porque, às vezes, os R$ 2.000 não dá retenção, mas se somar o rendimento recebido anterior no acordo mais o rendimento do aluguel do mês, dá retenção. E essa retenção, se não for efetuada pela imobiliária, na hora do acordo, na hora do acerto, ela só vai ser descoberta três, quatro meses depois pelo escritório de contabilidade. E isso se o escritório de contabilidade tiver contabilidade em dia. Porque fecha um acordo em abril, por exemplo, para pagar em março. A documentação vai vir para nós no final de abril, até que lance a contabilidade, foi em maio, até que entra em contato com a empresa que é o imobiliário Júnior. Aí nós já temos três meses de retenção para discutir. E quem vai pagar a multa sobre o recolhimento em atraso? Então, essa é uma das situações que chamam bastante atenção quando isso cai na contabilidade. Essa é a tabela que todos nós conhecemos, a tabela de imposto de renda para que nós possamos utilizar. O que a gente aconselha? Eu vou mostrar depois. É muito comum as empresas, eu já estive conversando com umas duas ou três imobiliárias, o pessoal faz o cálculo usando a tabela. Usando a tabela. Não use a tabela. Use o site da Receita Federal. Você joga o valor, joga a taxa de administração, ele já te dá a retenção, você imprime aquela folha e guarda junto com o controle do mês. Ali não tem... Utiliza? Dá a receita? Na mão. Não é. Depois eu vou mostrar a página para vocês, é bem tranquilo. Ainda mais agora, nessa época, que a nossa querida presidente está brigando por não aumentar a alíquota, para aumentar a arrecadação. Vai aumentar em uma faixa, aumenta na outra, põe medida provisória, briga com o Congresso, volta. Então a gente fica naquela. Usa a tabela antiga, usa a nova. Então usando a da Receita Federal não tem erro. Situações dos locadores clientes das imobiliárias. A gente entende hoje que nós estamos na era da comunicação. E a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a comunicação mal elaborada, ela gera um monte de reserviços para as imobiliárias, para os escritórios de contabilidade. E esse reserviço tem custo, que é o tempo que nós estaríamos fazendo um serviço normal. Então o que a gente sugere? Situações dos locadores clientes das imobiliárias. O que geralmente nós temos? Imóveis locados a pessoas físicas, imóveis locados a pessoas jurídicas, e imóveis locados a pessoas físicas e pessoas jurídicas. No caso, a pessoa ser proprietária de mais de um imóvel. E agora também, há algum tempo para cá, as pessoas estão se atentando para as questões sucessórias. Estão montando empresas a holding patrimonial. Aí acaba com essa questão da retenção. Está facilitando para as empresas de contabilidade, para as imobiliárias. Imóveis locados a pessoa física. A gente entende que vocês, quando vão assessorar um locador, a assessoria não está totalmente voltada só naquele imóvel. Saber se o cara tem mais imóvel, se é vocês que administram todos os imóveis. Nós temos clientes que nós fazemos em Pugenta, que tem duas ou três imobiliárias, que administram imóveis. Viram um angu na hora de fazer a declaração? Cada um declara de um jeito, aí a pessoa liga e fala, mas eu não informei na de imóvel, eu queria não informar isso aqui. Enfim, é uma situação delicada. Bom, mas os imóveis locados a pessoas físicas, o recolhimento mensal é obrigatório através do Carnê-Leão. Certo? Bom, se ele é locado, eu tenho dez casas de aluguel, casas, imóveis residenciais, e eu recebo um valor, mil reais cada uma, não se fala em retenção, mas eu sou obrigado a recolher o Carnê-Leão. Eu tenho que recolher o Carnê-Leão. Se eu não for avisado pela imobiliária, eu vou descobrir isso lá, quando eu for fazer a declaração de imposto de renda. Certo? E lá tem multa do recolhimento do Carnê-Leão. Um detalhe que vai pegar a partir de 2016, referente à declaração de 2015, é que os rendimentos recebidos de pessoa física, os rendimentos recebidos de pessoa física, nós vamos ser obrigados a informar o CPF de quem pagou a renda. E isso vai pegar em cheio, na verdade o tiro foi dado para os profissionais, para os médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas, ocupacionais, todos aqueles que usam, que o seu rendimento é deduzido. O seu rendimento é deduzido. Exatamente. E vai acabar atingindo de raspão, o tiro foi em um e pegou no outro, nas imobiliárias. Certo? Porque a hora que a gente for lançar lá um rendimento de aluguel, eu vou ser obrigado a identificar o CPF de quem pagou o aluguel. E pasmem, mas o aluguel, embora não dedutível na declaração de imposto de renda de quem paga, se eu tiver um imóvel que eu pago o aluguel, eu peguei a minha casa e aluguei por 2 mil reais, por 3 mil reais, e aluguei uma casa por 3 mil reais, eu vou pagar imposto de renda sobre o rendimento da minha casa de 3. E não vai ser dedutível o aluguel que eu pago da minha casa, onde eu bloco de 3 mil reais. Porém, é muito comum o contribuinte não declarar que ele pagou. Certo? É muito comum. E é previsto multa para quem não declarar. E a partir do momento que o meu inquilino, a partir do momento que o meu locatário informar que o meu CPF pagou o aluguel para ele e eu não informei que paguei, é só eles cruzarem as informações. E a Receita Federal trabalha com base de dados. Ela cria base de dados para usar futuramente. Certo? Assim como foi com a DIMOB, assim como é com a DIRF, assim como é com a DECRED. Uma das maiores fontes de informações que a Receita Federal tem e não usa. Não usou, porque ela sabe que vai quebrar o contribuinte é o cartão de crédito. Certo? Assim como existe a DIRF, como existe a DIMOB, existe a DECRED, que é a declaração das operações com cartão de crédito. As operadoras são obrigadas a informar o que cada CPF gastou no cartão. A hora que a Receita começar a cruzar isso aí, já está previsto ela mandar declarações prontas para alguns contribuintes. Falava-se em 2016, falou-se em 2015, mas até agora ainda não tem momento político para isso. Mas se você pegar um professor, um funcionário público estadual ou federal, a ideia é que eles mandem a declaração e te dê 30 dias para contestar. Porque eles têm lá a tua renda, têm a tua despesa médica, têm o que você gastou com cartão, têm o que você gastou com nota fiscal paulista, têm as informações da DOI, que são as declarações de operações imobiliárias, as compras e vendas que são feitas pelos cartórios. Enfim, tem tudo. Nós temos aqui também a questão dos imóveis alocados à pessoa jurídica. Então, o imóvel, quando ele é alocado à pessoa jurídica, o imposto de renda será retido na fonte por cada alocatário. Aqui vale aquela máxima para a gente poder orientar o nosso cliente e quanto mais informações que ele não tem, nós passarmos, mais credibilidade nós temos com ele. saber da pessoa, olha, o senhor tem esse imóvel, o valor do aluguel é considerável, o senhor lança tudo na sua declaração ou vai dividir entre você e sua esposa. A partir daí, é aquela regrinha de aplicar a retenção e, se possível, colocar no recibo. Para quem utiliza esse tipo de situação, vai aí uma dica. A Receita Federal, quando nós trabalhamos com elisão fiscal, elisão fiscal é diferente de sonegação. Sonegação você omite, elisão você usa da legislação a seu favor para recolher menos imposto. A Receita Federal tem algumas regras que têm que ser respeitadas. Se vocês estiverem administrando um imóvel onde 50% vai para cada cônjuge, observe, emitam dois recibos. Constem no contrato de locação que esse imóvel vai ser pago, essa locação é 50% para A e 50% para B. O repasse pode até ser feito em uma conta conjunta, mas algumas regras têm que ser estabelecidas. Nós tivemos um problema recentemente onde o fiscal questionou que nós abrimos o rendimento e ele pediu o contrato de locação. O contrato de locação estava só em nome do marido. Mas, espera, o bem é comum do casal. Não preciso colocar os dois assinando. Foi até uma falha, porque geralmente tem que assinar os dois. Você qualifica. Mas, enfim, criou o caso, mas acabou não dando em nada. Aqui, nós reunimos algumas dicas para assessoria ao cliente da imobiliária nas questões tributárias inerentes aos rendimentos de aluguel. É claro que, para vocês, eu sempre falo que quem vem em palestra geralmente são os mais bem informados. Quem tem dúvida é quem sabe. Quem nunca tem dúvida é porque ele não sabe, ele não quer perguntar. Então, dentro do que a gente acompanha aqui, primeira coisa, identificar os imóveis de propriedade do cliente. E, com isso, saber se administramos todos os seus imóveis. para uma correta orientação. Quanto à parte tributária, e até mesmo visando amanhã ou depois pegar o outro imóvel para administrar. Identificar com o cliente quem faz sua declaração de imposto de renda pessoa física. Para saber como é que ele está em relação à informação, ele junta a documentação e leva, ou ele tem um trabalho preventivo. Tendo um trabalho preventivo, fica mais fácil para as empresas que o assessoram na parte da administração dos imóveis. identificar se ele tem conhecimento da tributação sobre os aluguéis. Se recolhe seu carnelião mensalmente ou recolhe tudo com multijuros na hora de fazer a declaração. Isso aqui, como eu disse aqui, é muito comum, às vezes, aparecer, a pessoa recebe dois ou três aluguéis e não atingir, de repente, investiu num aluguel e passou a atingir. Aí chega no final do ano, recebe o informativo da imobiliária, foi para a DIMOB, bonitinho, certinho, não tem o que fazer, é recolher. Caso a imobiliária tenha um profissional que possa orientar seu cliente e agendar o horário para a consultoria. Caso não possua tal profissional, buscar parceria com contadores para transmitir ao locador mais confiança e mais segurança. Isso é uma parceria que nós temos. Algumas imobiliárias, quando tem uma situação diferente, não chamam, a gente às vezes até vai lá, atender, certo? Para não trazer aqui ou dar a informação por telefone e tenta, de alguma forma, somar com essa parceria. Orientar os colaboradores da imobiliária envolvidos na emissão dos recibos ou boletos para informar no corpo do recibo ou do boleto o valor de aluguel, o imposto de retina-fonte e o valor líquido a pagar. No início, eu comentei sobre a questão da... nós estamos na era da informação, da comunicação e a falta de comunicação ou a quebra da comunicação que gera problema. Isso acontece conosco aqui também, quando nós temos um trabalho a ser feito, uma linha de trabalho a ser desenvolvida e em algum momento você substitui o colaborador. Ou ele sai, entra outro no local e às vezes por conta de nós não termos um regulamento interno ou as normas padrão, não estarmos no ISO, às vezes um colaborador passa a não observar as informações que o outro observava. Certo? Aqui nesse caso, costuma quebrar a informação. E utilizar para cálculo o site da Receita Federal. Eu coloquei aqui o cálculo onde tem um simulador. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu costumo entrar pelo site do escritório, mas lá tem o endereço que vocês vão direto. Pelo site do escritório, você entra aqui no site, aqui em tabelas práticas, tem várias tabelas aqui, alíquota efetiva de imposto de renda. Clicando aqui, é redirecionado para a página da Receita Federal e nós jogamos aqui no cálculo mensal. Deixa eu colocar aqui novamente. Aqui. Essa aqui, imposto de renda na fonte, valores em reais. Então, se eu jogar aqui um aluguel de 4 mil reais, ou outras deduções, o que seria talvez uma taxa de administração de 10%. Ele já joga aqui embaixo, para mim, a base de cálculo e o valor a pagar, 207,03. O que nós sugerimos? Imprima isso, ou salva em PDF, e coloca na pasta do cliente para saber o que foi retido. E, com base nisso, emitir o recibo ou o boleto de cobrança do honorário, constando, do honorário do aluguel, 4 mil reais de baixo de cálculo, dedução de baixo de cálculo, 400 reais, imposto retido, 207. Só que essa observação aqui, é melhor, às vezes, até não colocar, colocar como observação, mas não na mesma linha, porque senão a pessoa vai achar que está pagando um aluguel de 3,600. E não é. Está pagando 4 mil, menos os 207,03. Se tiver o IPTU, o IPTU? Desde que o IPTU e o condomínio sejam suportados pelo locador, se não houver reembolso do locatário. Se for reembolso, se não tiver reembolso, joga aqui em outras edições e ao imprimir, abra esse valor. Para amanhã ou depois, se você for questionado, olha, joga aqui, vamos imaginar que, joga aqui, 600 reais, por exemplo, ele já joga o cálculo aqui embaixo. Só que esses 600 reais seria bom você abrir, ele imprime e abre, 400 administração, 200 IPTU, Então, mas aí, essa informação você... Não, nós temos que imprimir e faz a mão. Faz a mão. O que nós achamos interessante em relação a isso? Você está dentro do site da Receita Federal, alterou a tabela, está aqui. Isso ocorre muito, às vezes, nós pegarmos retenções equivocadas em janeiro. Certo? Virou a tabela, a pessoa está... E lembrando o seguinte, o aluguel é regime de caixa. A tributação ocorre quando você recebe, não referente ao mês que está sendo pago. Se for fazer o carnê-leão, já faz o DARF e coloca junto para mandar para o cliente. Como eu disse para vocês, o tema é simples, é bem objetivo. A gente orienta aqui a guardar a memória de cálculo em pasta exclusiva do cliente. Embora tudo isso que nós estamos falando parece ser muito simples, a coisa começa a complicar nos parâmetros de cruzamento da Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal hoje cruza a DIMOB com a DIRF e ela cruza a DIRF com a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da pessoa física. Certo? E para 2016, 15, a Receita solicitará informação do CPF da fonte pagadora, como eu comentei a vocês. Então, os problemas começam a acontecer aqui. Uma outra observação. se vocês tiverem clientes que estão constituindo o holding patrimonial, alerte o cliente que não é só a abertura de empresa que resolve a situação dele. Ele tem que constituir a empresa dele e levar registro no cartório na matrícula. Certo? Nós temos clientes que não vão abrir, vão abrir, vão abrir e montou uma empresa lá com vários imóveis. E nós apresentamos o projeto. Você tem que colocar lá, lá no cartório, você tem que passar isso aí. Não passou. Tem que averbar. Não passou. Está notificado por nós que amanhã ou depois a Receita Federal pode chegar e questionar. Ó, mas... Acho que até vai acabar tendo êxito, mas vai ter, com certeza, uma bela ação aí, um belo embate jurídico. Bom, a fonte das informações é uma fonte, que é o manual de retenção na fonte, e o site da Receita Federal. O que nós tínhamos para passar para vocês em retenção era em relação às retenções, era isso. Uma coisa bem objetiva e bem rápida. Primeiro, nós temos que deixar bem claro que a obrigação da retenção é da fonte pagadora. Quem cobra mal, quem paga mal, paga duas vezes. Se a pessoa pagou o valor bruto, isso não exime a fonte pagadora de ter que recolher o imposto. Esse é o primeiro passo. A segunda situação, que eu não sei se é de conhecimento de vocês. A DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda na Fonte, ela está muito comum. Por quê? Qualquer empresa que tiver qualquer retenção, ela está obrigada a informar a retenção e o aluguel acima de 6 mil reais no ano. Qualquer um paga 500 reais de aluguel hoje, uma pessoa jurídica. Mas, Ulisses, todas as empresas estão sujeitas à DIRF? Toda empresa que vende a cartão de débito ou de crédito, ela já está obrigada a fazer a DIRF. E qual empresa hoje que não trabalha com cartão? Então, o nosso rol de empresas escapam aí 10% que não tem que entregar a DIRF. E você pega do rol de empresas, 90% é imóvel alocado. Então, a gente faz o trabalho mês a mês, na Constituição, que também é muito comum, porque às vezes a pessoa vai lá, vai constituir empresa, alugou o imóvel no nome do Ulisses e da Cláudia, a esposa do Ulisses. Aí, constituiu o escritório nacional. A gente orienta, olha, faça o contrato, locação e nome de pessoa física, já faça um aditivo imediatamente assim que sair o CNPJ. Aí fica aquela questão, ah, mas e os primeiros aluguéis? O primeiro aluguel eu declaro, eu não declaro, eu lanço, eu pago a pessoa física, eu vou fazer retenção, não vou fazer retenção? Então, na entrevista para abertura de empresa, nós já orientamos, você vai ter carência? Ah, vou ter 30, 40 dias de carência, é o tempo que nós vamos para abrir empresa. Então, quando você for pagar o primeiro aluguel, vem conversar conosco. Certo? Então, hoje, qualquer empresa está sujeita a DIRF, estando sujeita a DIRF, está obrigada a informar o aluguel de 6 mil reais. Uma outra situação, que é importante saber, a Receita Federal, ela tem instrumentos na mão que ela não utiliza, ou vai utilizar o dia que tiver em uma fiscalização. Vamos imaginar que eu tenha cinco imóveis, cinco imóveis, entre residenciais e comerciais na minha declaração de bens. Aí, eu combino com o dono da imobiliária, combino com o inquilino, falo, isso aqui eu não vou me declarar, não. Certo? Se eu tiver cinco imóveis, um eu resido. O outro, ele só é, eu só não devo lançar se ele for cedido para ascendente ou descendente de primeiro grau. Meus pais ou meus filhos. Os outros imóveis, os outros imóveis, certo? Se eu não apresentar a locação, eu posso estar sujeito a uma tributação de 10% do valor venal dele. É um absurdo, mas está na legislação. Então, aqui nós alertamos, a pessoa tem lá cinco, seis imóveis, lançou a retenção, lançou dois ou três, só a Fló, amigo, você não quer pensar direito? Porque é parâmetro de cruzamento. Quando tem fiscalização, eles vão buscar essa informação. Certo? E nós já vimos, inclusive, em fiscalização, porque é muito comum hoje, as imobiliárias estão bem atentas a isso, eu alugo um imóvel, se a imobiliária for atenta, a primeira coisa que ela faz é passar a conta de energia para mim e a conta de água para mim. Certo? Então, já está registrado no órgão público que o imóvel está alocado. Está em nome de João, no ano que vem teve nome de Maria. Então, essa é a situação. Pagou sem retenção, a empresa é obrigada a reter. O que vai acontecer com o contribuinte? Ele informa lá o valor bruto, recolhe o seu imposto e ele está bem, está tranquilo. Não vai acontecer nada com ele. Fala-se muito dessa questão da brindagem patrimonial. Isso é questionável. Isso é bem questionável. Mas surte efeito, sim. Então, vamos imaginar, eu abro uma rua de patrimonial com a minha esposa. Jogo todos os meus imóveis para dentro da empresa. Se eu tiver amanhã ou depois, então, eu tenho a holding, que é a holding de patrimônio. E eu tenho o escritório contábil nacional, que é onde eu exerço a minha atividade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma ação trabalhista grande aqui no escritório nacional. Primeiro, nós vamos discutir isso no âmbito do CNPJ do escritório nacional. Mas vamos, que por um motivo ou outro, o advogado da outra parte consiga descaracterizar o meu CNPJ. e vai em cima dos meus bens pessoais. Quando ele for pesquisar o meu CPF, ele não vai encontrar imóvel nenhum. Ele tem que descobrir que eu sou sócio de uma holding. E aí, tentar. Então, até chegar nesse ponto, o advogado já desistiu. É muito comum, talvez, vocês terem a ação de cobrança de aluguel, onde você vai em cima do locatário, ele não tem nada, vai em cima do fiador, aquele imóvel não existe mais, ou foi feito um contrato e não se tomou os cuidados, você acaba não tendo como cobrar. Quando você faz, quando você faz a declaração, você declara na parte da declaração de bens, você tira todos os seus imóveis que você jogou para dentro da hold. Você tem 10 imóveis, 100 mil reais cada um, um milhão. E você monta uma hold enquanto esposa, com capital social de um milhão, 50% para cada um. Então, você tira os imóveis e informa só a participação societária na hold. Tem. O correto é. Então, eu não sou advogado, mas a nossa experiência é a seguinte, existem as etapas que têm que ser cumpridas. Se tiver algum advogado aqui, certo? Primeiro, você aciona o credor, o devedor, o físico. E para você chegar no CNPJ daquela empresa, olha, é complicado. É realmente complicado. E quem tem imóvel hoje? O que que nós... A gestão de caixa se você chegar no nacional? Isso. E você vai ter o rendimento para o capital? Não, não. Vamos imaginar que eu tenho uma hold, um capital de um milhão, 50% para mim, 50% para minha esposa. E o meu rendimento vem do escritório nacional ou da imobiliária que eu tenho. Então, eu tenho um rendimento, vamos supor, de 50 mil reais por mês, gasto 20, me sobrou 30. Desses 30, eu vou reservar 10 e 20 eu vou investir. Então, eu pego esses 20 mil reais e deposito na hold como adiantamento para aumento de capital. Então, eu estou colocando o dinheiro meu na hold e lá ele vai ficar aplicado. Não, não existe. O imposto é só sobre o rendimento. Você já recolheu quando você foi tributado no escritório, na sua imobiliária, pagou o imposto, fez a distribuição de lucro de forma isenta, pegou esse dinheiro que sobrou e depositou efetivamente na conta da hold. Você depositando na conta da hold vai aplicar e vai ficar lá. Quando você tiver um montante que te permita comprar um outro imóvel, você efetiva a alteração contratual, lançando aumento de capital, faz a alteração, capital que era de um milhão, passa a ser de um milhão e quinhentos. Ou seja, eu tenho um milhão de imóveis e quinhentos aplicados. Aí você vai e compra um imóvel de quinhentos já direto para a empresa. A empresa compra. Isso. Não, pode, mas não seria o caso, porque empréstimo é uma coisa que vai voltar. Certo? Quando nós lançamos um adiantamento para aumento de capital, nós estamos dizendo que aquilo vai aumentar o capital da empresa. Se amanhã ou depois você precisar de cem mil de volta, certo? Você pode fazer um lançamento contábil, uma ata lá dizendo que você ia colocar 500, mas vai colocar só 400, vai pegar 100 de volta, não tem problema nenhum. Agora, o que geralmente acontece é que as pessoas montam empresa, mas esquecem de seguir as regras. Monta empresa, aí vai lá e compra um imóvel com o dinheiro da pessoa física e manda passar para a pessoa jurídica. Isso nós temos aqui no escritório, a gente chama o cliente, conversa para a gente. Não é assim. Ah, mas eu vou ter que abrir uma conta em nome da empresa? Vai. Mas eu vou ter que pegar o meu dinheiro e depois... Vai. É a regra. Você não quis montar a empresa? Tem regra para cumprir. Certo? Ah, mas então eu posso deixar o dinheiro aplicado lá? Pode. Mas você não pode pagar o supermercado de lá. Certo? Você pode comprar um imóvel na planta e ir pagando as parcelas de lá. Até aí, sem problema. Tá? Então... Isso. De onde pode vir o caixa da holding? Ou de dinheiro que você aporta ou do rendimento do próprio aluguel que dos imóveis que ela tem. Certo? Só que aí, o que acontece? O imóvel está na... Os imóveis estão na holding. O contrato de alocação está na holding. Onde que a imobiliária tem que depositar o dinheiro do aluguel? Na holding. não na conta pessoa física dos sócios. Certo? Certo?